Ora meus queridos e estimados amigos, então vamos a isso. O treino que se segue é o treino de um braque a mão que eu estou numa fase de recuperação do trauma do meio dos tiros que eu já vamos num quase dois meses de treino e o cão tem evoluído efetivamente bastante. Portanto, eu vou vos mostrar aquilo que eu tenho feito até agora no cão que tem resultado e a prova disso é já a seguir. Vamos lá buscar o canete. Ora, cá está o nosso aluno, o Swing. Com bastante amplitude de busca. O vento está bom. A primeira está no chão. Sem problemas nenhum com os tiros. Damos mais um. Simulamos que é mais oito a pessoa que está a caçar. A ver o que é que acontece. Cobra! Cobra Swing! Esse segundo tiro fez-o distraído de efetivamente fazer o cobro. Cobra Swing! Cobra! Mais uma vez, repito. O cobro não é o mais importante aqui. Mas sim, tirar o trauma do meio dos tiros. Cobra! Isso, Swing! Que? Que Swing! Cobra aqui! Cobra! Vamos dar aqui um auxílio aqui. Aqui, Swing! Aqui, Swing! Cobra aqui, Swing! Shhh! Eh! Aqui! 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 Um auxílio aqui no cor. Cintival! Pelo! Cobra! Vamos ver o cintival de novo. Swing! não está com vontade de cobrar hoje, não nos vamos chatear swing aqui, aqui, swing, swing, aqui o que importa mesmo aqui é o trauma do meio dos tiros há dias que ele cobra melhor, há dias que cobra pior o que não interessa é o trauma do meio dos tiros vamos entrar nisso então vamos para a segunda peça de caça mesmo que acertar a primeira vou dar o segundo tiro de espingarda muito bem firme na paragem não é o primeiro, não é o segundo, mas ele não se negou vamos carregar a espingarda e pinge-me atrás dela, como estão a ver, dois tiros sem compensação do couro sempre a caçar, isso quer dizer o quê? que temos o nosso aluno quase na forma quase recuperado, acho que o pássaro foi para aqui e já saiu e agora não conseguia tirar, vamos lá, reforça o instinto e a vontade de caçar avançar, avançar mais eu continuo a caçada, vou fazer uma pausa acho que quem ouvisse agora não acreditava que eu já tivesse tido do meio dos tiros é incrível como é que a gente está em uma altura dessas com um calor desses e daí eu mostro outra vez um pouquinho de perú de separar e daí eu vou colocar meu a da parte já está aí isto se invente ela deve estar aqui na teia 20 serviram a amostra dele ainda agora com o apoio do vento e agora sem vento agora tenho com a obrigação de acertar nessa para reforçar o instinto aqui está ela mais um tiro para o ar dois tiros e está aí ele de rodadela como se nada se tivesse passado cobra swing cobra o calor que está cansado ainda pior já o vimos a trazer à mão mas hoje não lhe apeteceu nada vamos lá fazer uma última tentativa cobra swing e usamos a palavra cobra para meter isto na cabeça que seja ferido cobra 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 swing cobra swing cobra swing que cobra cobra aqui swing swing anda por aqui anda por aqui e swing e swing cobra se não lhe apetece o importante aqui é o cão não ter medo de ir pronto para hoje chega a a Vamos lá.